A Associação Remar Cabo Verde promoveu hoje uma ceia de Natal para as famílias mais necessitadas do bairro de Casa Lata, na Praia. Esta instituição de solidariedade social, estabelecida em 75 países, está em Cabo Verde há mais de 3 anos. A Remar tem desenvolvido, sobretudo, um trabalho de uma das camadas mais necessitadas em vários aspectos. No sábado passado, ofereceu a muitas crianças de alguns bairros prendas de Natal, dando assim continuidade à sua ação. Hoje, decidiu promover uma ceia solidária. Este trabalho é dirigido, principalmente, para as pessoas dos bairros que vivem menos bem, que têm mais necessidade. Então, temos este refeitório já há 3 anos, onde damos uma refeição semanal, todos os sábados, e mais algumas coisas, roupa, alguns alimentos, alguns brinquedos, que até chamamos o Natal todos os sábados. E então, sempre nesta quadra, tentamos dar um pouco mais de alegria às crianças, principalmente, onde no sábado passado, arranjámos presentes para todas. Foram aproximadamente 250 crianças, destes bairros aqui próximos e daqui da Casa de Lata, onde hoje tentamos dar essa alegria às famílias dessas crianças. O trabalho desta instituição de solidariedade social é a prestação de ajuda gratuita em várias áreas, incidindo nas pessoas excluídas e carenciadas. Remar, o objetivo é realmente ajudar todos, mas, principalmente, a nossa área será, que se possa dizer, drogas e álcool. Mas, também, as pessoas que vivem precariamente, as pessoas mais destituídas, apoiámos, detectámos famílias que vivem um bocado mais difícil, então apoiámos com comer, com roupas, mas temos centros de reabitação, temos um em Fontes, de Almeida, Ribeirão Chiqueiro, para homens, reabitação de homens. E temos na Achada de Santo António, agora, que abrimos este ano, para pessoas que tenham mais de um ano de reabitação, para poderem continuar o programa dentro da cidade. E temos uma casa para casais e mulheres, raparigas, em Palmarais. Quer esta instituição expandir-se às outras ilhas para, com o mesmo objetivo, ajudar outras pessoas? Neste momento, o único problema é encontrar espaço em cada ilha. Aqui, a parceria dos municípios de todos os concelhos podiam dar uma mãozinha para que a Remar se instalasse em todas as ilhas, para prosseguir o seu trabalho de ajudar o outro.